A paz do Senhor, meus irmãos e amados queridos de Deus, povo lindo de Deus, Deus abençoe tua vida. Eu quero comentar neste vídeo que vai para o nosso canal no YouTube, porque é claro que nós devemos falar neste assunto, o que rola hoje na internet, nas redes sociais. Eu e André estamos em Goiânia, um povo lindo, uma cidade linda, um lugar maravilhoso, eu estou apaixonado por Goiânia. E a hora que eu vivia no travestismo, eu vinha muitas vezes aqui em Goiânia, mas nunca fui tão feliz na minha vida como eu sou hoje. A ministra Damares fez um comentário sobre a ideologia de gênero e deve ter soltado que criança, menino, veste azul e menina veste vermelho. Tanto que não tem as campanhas, menina veste rosa, desculpe, menino veste rosa. E não tem os meses que tratam disso? Outubro rosa, novembro azul, não é? As campanhas não dizem isso? E quando é novembro azul, fala de homem e outubro rosa fala das mulheres. As mulheres, povo ignorante, gente, a sociedade anda numa ignorância tão terrível. Vamos ser mais racionais. Vamos admitir que nenhum pai, nenhuma mãe quer que o seu filho, filhinho, sua filhinha cresça com jeito de homem. Ninguém quer isso não, irmão, nem quem é gay quer ser gay. Pelo menos eu nunca quis. E conheço centenas de rapazes que não querem ser gay. Mesmo sendo, conheço centenas de mulheres que são lésbicas e odeiam a vida que levam. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pode ter certeza. Eu conheço rapazes que vivem numa depressão terrível por causa da homossexualidade, por causa desse distúrbio, por causa dessa vontade, esse apetite desordenado e imoral da carne, que é o desejo lascivo, homoafetivo. É isso que significa. E aí agora se trata das crianças. Qual é o pai e uma mãe que vai gostar do seu filho ou de sua filha já nascer com trejeitos e trejeitos e jeitos e comportamento? Um homem afeminado, uma menina amachaiada ou com jeitinho de homem. Não sei nem se existe essa palavra amachaiado. Mas saiu. Uma menina com jeito de homem é muito feio. Um homem com jeito de mulher é horrível. Essa é a minha opinião. Não é preconceito, não. Nem homofobia, não. É uma ditadura. Você querer impor sobre mim, sobre as pessoas, que isso é uma coisa normal. Tanto que eu era afeminado, eu só apanhei na cara. Eu era afeminado, eu levei foissurras e muita coça. E ó. Tá? No Rio, São Paulo, Brasília, Nordeste. Como eu apanhei. Só tapa na orelha, morro no olho, nos olhos, na boca. Quantas vezes eu fiquei todo caído no chão. Isso sim é homofobia. Eu ia gostar de uma vida dessa? Vocês deveriam um lugar de combater o preconceito e a homofobia, que não tem nada a ver? Tá correto, não tá errado. Combater o amor. Combater com amor a verdade, que liberta e transforma. Assim como Deus, Jesus me libertou, assim como Jesus me libertou, vai libertar muitos outros. Eu tenho certeza disso, que Jesus vai libertar muitos outros dessas práticas em nome de Jesus. Que absurdo isso. Pois a ministra Damares fez um ótimo comentário. Criança tem que ser criança. Criança, menino, veste azul, menina, veste vermelho, rosa, amarelo. Homemzinho, veste azul, vermelho, amarelo, verde. Não é verdade, não? É, sempre foi assim. Porque tanta crítica, tanta ofensa. Xingam a mulher, ofendem a mulher. Esquecem que ela é uma idosa? Que ela é uma senhora? De respeito, formada, ministra, abençoada, maravilhosa? Pessoas ignorantes, pessoas ruins, perversa. Olha, vou te dizer uma coisa. Eu não conheci nenhum amor na homossexualidade. E eu, mais do que qualquer pessoa que não conhece, pode falar. Eu nunca conheci amor na homossexualidade, não. Eu conheci foi traição, infidelidade, mentira, engano, imoralidade. Foi isso que eu conheci na homossexualidade. Viu? E diante dos comentários das igrejas inclusivas nos meus postes, igrejas inclusivas são de satanás. Biblicamente são de satanás. Não é a minha opinião. É a Bíblia. Eu não vou abrir igreja gay. Eu vou abrir igreja para os gays se libertarem dessas práticas imorais. Eu vou levantar o ministério para levantar pessoas. Para o homem crescer homem. E a mulher crescer mulher. E formar uma linda família. Qual é o problema disso? Onde está a liberdade de expressão? A liberdade de escolha. Hã? Ah, tem que ser todo mundo pansexual. Tem que todo, pegar todos e tudo. E se apaixonar pela bicicleta, pela árvore, pela bolsa. Se apaixonar por um sapato, pelo vibrador, pelo consolo, pelo vidro de shampoo. Vamos se apaixonar pelos muros, pelos carros. Vamos se apaixonar por quem? Por Jesus ninguém quer se apaixonar de verdade. A Jesus não. Jesus é muito difícil ser crente, né? Jesus não. Muito difícil ir para a igreja. Deixar de usar roupas imorais e ser perverso. É muito difícil, não é? Renúncia. Cruz. Morrer para si mesmo. Renunciar o pecado. Lançar fora todo o desejo do inferno. Para qualquer um não. Aí vai abrir igreja gay. Abre igreja de drogado também. Abre igreja dos maconheiros, dos drogados. Você pode tudo. Pode pregar. Ah, eu vi pregando. Eu vi vários deles pregando. Prega até bem. Mas não vivem o que prega. Né? Hebreus. Né? Romanos. Pregam até bem a palavra nessas igrejas. Eu vi os vídeos. Eu acompanho tudo. Mas não vivem o que prega. Continuem moral. Ah, pode fazer sexo anal depois do casamento, né? Nem mulher com homem é errado. É certo. Não é correto. Homem com mulher não é correto sexo anal. Quanto mais dois machos, duas fêmeas, misericórdia. E ainda querem pôr isso sobre as crianças? Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Jesus veio para salvar todos que estavam perdidos e para desfazer as obras do mal. Viu? E Deus veio para dar vida. Vida com abundância. E eu, ó. Vivo a vida que hoje eu tenho na presença do Senhor Jesus com a minha esposa. Está bem aqui do meu lado deitadinha. Estava até mostrando o pé dela ali. Mas ela tirou. Para a glória de Deus. Deus abençoe tua vida. Compartilha esse vídeo. A ministra Adamares fez um excelente comentário. E vai fazer um excelente trabalho. Glórias a Jesus pela vida dessa mulher. Mulher de Deus. Glória a Deus pela vida do Bolsonaro. Ele já ganhou. Agora vamos orar para ele exercer um ótimo governo. Se ele não fizer nada de bom, ele sai daqui quatro anos. Mas eu creio que Deus vai usar ele. Amém? Ore pela política. Ore pelo Brasil. Ore pela sua casa. Ore pela sua família. Ore pelas crianças. Ore por essas igrejas. Que só querem saber de bênção e vitória. Renúncia e largar o pecado. Ninguém quer não. Ore por essas igrejas. Que o povo só vai atrás de profecia. Só vão atrás agora de profecia. E de revelação. Tem que ir atrás de Jesus. Do dono da bênção. Tem que parar de pecar. Tem que largar o mundo. Tem que deixar os seus desejos caírem por terra. Tem que renunciar a carne. Tem que parar de fazer sua vontade. Fazer a vontade de Deus. Aí você é um cristão de verdade. Você entende isso? Cristo vive em mim. Era o que Paulo dizia. Eu não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Querem viver do jeito que quiser. Deus ama. Ama não. Ele castiga. E foge de você. Vira as costas para você. Se você continuar no pecado. Deus abençoe a tua vida. Beijo no coração.